É, abrindo a mesa, né, com o nosso coronel, Rodrigo Ipiapina, comandante do 25º Batalhão, com gentileza, que é o nosso comandante do 25º, representando, né, também, a primeira companhia, gostaria da presença do nosso tenente Matias, aqui também, junto com o coronel, convidar aqui Roberto Mota, assessor especial do governador Wilson Vickson, a quem eu super agradeço por largar a folga dele, é férias dele, senta aqui no meio, ele tá aqui, e vim aqui, né, pra representar o governador e participar, ele que é super atuante na segurança pública, um grande palestrante, nacionalmente conhecido, por todo o conhecimento e técnica que ele tem sobre a segurança pública, e a defesa que ele tem perante Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, e todos esses setores de segurança pública. Convido também o nosso amigo coronel, tenente-coronel Torres, do Corpo de Bombeiro 18º, para fazer parte aqui com a gente. Convido também o nosso amigo... Guimarães, que tá representando o nosso querido Sérgio Caldas, que ele tá se recuperando de uma cirurgia, então ele tá acamado, com certeza muito triste de não estar aqui, e eu queria um representante, que é o Adson da Guarda Municipal, que sim, que fizesse aqui presente com a gente também, representando toda a comum e toda a Guarda Municipal. Guarda Marítima, presente? Então, a gente vai fazer... O Adson tá representando pela quantidade de cadeiras aqui. Quero agradecer a todos vocês, agora podemos sentar pra começar. Ah, quero também chamar aqui o meu amigo, o único presidente da diretoria, Cacalo, que é o Luiz Carlos. Vem cá, Luiz Carlos, por favor. Tá aqui, vou poder falar melhor. Luiz Carlos, ele é o presidente da Associação da Vila do Ar, e também diretor aqui. A Thaís, que tava arrumando tudo e arrumou as coisas e saiu, ela também faz parte da diretoria, que é a Thaís Rodrigues, que trabalha comigo e é moradora do Jacaré. A gente daqui a pouco tá recebendo o Bené, o Benedito. As duas diretoras estão chegando aí, que é a Thaís Rodrigues. A gente também tá recebendo aí, que eu chamo aqui na frente as duas, por favor. A gente tem o Cristiane Aquino, que tá representando o Tamoios, pra gente ter um representante de Tamoios dentro da nossa diretoria. A gente tem a Maria do Socorro, que ela é presidente do bairro em Tancará, daqui a pouco deve estar chegando. E a gente tem o Cláudio Silva, que é presidente do bairro em Jacaré. Temos também a presença aqui da imprensa, que eu quero agradecer tremendamente, que é o Álvaro Neves, do blog... O Eterno Aprendido. O Eterno Aprendido. Eu gosto que eles falem, não é sem parte com essa voz, né? E a nossa querida Kebren Jovanessa, também, que hoje, ela agora, a partir desse início de 2020, ela é a assessoria de imprensa do Conselho Comunitário de Segurança Pública. Aqui também, a presença da OAB, representada aqui pela Valéria, de certa forma, porque as duas ali, né? E Lida também, que são advogadas, estão sempre presentes e ajudando a gente nos grupos de segurança, que hoje são nove grupos. E já já eu vou falar de todos os outros. E eu quero agradecer o vice-prefeito de Arraial. Se quiser ficar aqui com a gente na frente, vai ser uma honra, tá? Bota essa daqui pra ele aqui, claro. É, por gentileza, seu sérgio, você está aqui com a gente? Tem que falar, mas não pode. Bom, gente, mas sem... Ah, e também agradecer a representação aqui da assessoria, a Camila e a Tatiana, são as duas assessoras do deputado Mauro Bernal, que eu quero agradecer o envio delas, e assim o respeito demonstrado à segurança pública da nossa cidade, da região dos lados, pelo deputado. Tá? E vamos dar início. Bom, gente, eu vou deixar o coronel e ver a pena falar a fala inicial, porque depois ele vai fazer uma apresentação de números. A gente vai fazer uma apresentação de números,